E assistindo o jogo do Flamengo, e o Flamengo tá em taca, Fabiano. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, Rádio Ouvinte Eldorado FM. É um prazer falar com vocês. Esse dia 28 de abril, última semana de abril, não é isso, Zé Neto? É verdade, Fabiano. É o antepenúltimo dia de abril. Isso. E o último dia da mega vaquejada no Parque Branco Bezerra. E foi sucesso top, top, top. Muita gente, muito vaqueiro, muito jovem. Atrações sensacionais. Uma grande festa organizada pelo doutor Ulisses Barbosa e o Arthur Pairlandin. E a presença do público mostra que foi mais um sucesso. Esse grande mega evento, que já é tradição, e elas vão ver luz. Muito vaqueiro, só faltou você vir aqui e se trajar de vaqueiro, meu amigo. Ah, rapaz, aí não ficava muito bonito, não, viu? Festa no gibão grande. É isso aí, Fabiano. Não, não, não. O pé não deu certo, não. Mas eu fiquei acompanhando aqui, vi alguns vídeos na internet, festa bonita. E, como sempre, esse evento faz, né? O ano passado eu tive a oportunidade de participar. Foi um mega evento e esse ano foi maior ainda. Então, parabéns aos organizadores do evento e principalmente ao público que esteve presente, porque essa festa é feita com muito carinho para eles, né, Zanato? Verdade. Estamos ao vivo também aí no YouTube, viu, Fabiano? Fabiano? Sim, tenho acompanhado. Tenho acompanhado no YouTube. Estava assistindo até agora no YouTube, vendo, vi as entrevistas do Big Lê, do Pantico Pan. Muito interessante. E você, pelo sorteio, se eu não estiver enganado, é daqui a duas semanas. É no dia do... É, eu acho que você vai estar por aqui, né? Sim, no aniversário de Elas Mão Veloso eu estarei presente. E é de logo na sexta-feira, que eu quero ir para a festa dos evangélicos, né? O culto e a... Começando sexta-feira. E o show que estará. E sábado, se eu não me engano, tem outro evento, né? Que é o evento das mães, é uma festa para as mães, já é tradicional, que é feita pela Secretaria da Assistência Social e também no domingo a maior festa dos últimos 70 anos em Elas Mão Veloso e região, na micro região valenciana, né? Então vai ser um mega evento que virão cidadãos e cidadãs de cidades vizinhas de Água Branca até Picos, chegaram a gente para ver a grande festa, que é o... A grande atração, que é o João Gomes, né? Que é o número um que todos esperam e Elas Mão Veloso dará esse presente de 70 anos à população. Vamos à pauta. Além de desejo de menina... Isso, vamos lá. Vamos à pauta. Vamos começar aqui sobre as contas aprovadas no ano de 2022 da Prefeitura Municipal de Elas Bom Veloso, Fabiano Carvalho. É verdade, Zé Neto. Mais uma vez, né, já é rotina as contas de Elas Mão Veloso serem aprovadas na gestão de Rafael Barbosa e as contas de Ronaldo Barbosa, que foram 16 anos e 16 contas aprovadas, onde receber uma menção honrosa que nunca se viu contas aprovadas, contas... até uma conselheira tribunal disse... nunca vi isso em uma prefeitura. É uma gestão plena. Ela até parabenizou. E o prefeito Rafael Barbosa, pelo segundo ano consecutivo, consegue a aprovação das contas por unanimidade. Todos os conselheiros do Tribunal de Contas votaram a favor, né, mostrando que a contabilidade, as contas da prefeitura, a gestão, a transparência é feita com muita responsabilidade. O dinheiro público de Elas Mão Veloso é aplicado com responsabilidade e tudo as coisas claras para que a população e o Tribunal de Contas tenham acesso e possam verificar que tudo é feito com responsabilidade por dinheiro público, dinheiro do povo, tem que ser tratado dessa forma. Então, parabenizar os dois anos consecutivos de aprovação do prefeito Rafael Barbosa, com somados com 16 de Ronaldo Barbosa, fazendo 18 anos de contas aprovadas na gestão desse grupo. Então, é impressionante, né? Eu até falei nas redes sociais, a gente tem que ver se existe alguma prefeitura no Piauí com essa quantidade de anos de uma gestão de um grupo que foram aprovados, uma quantidade de anos de todas as contas aprovadas. Então, é de admirar e de parabenizar tanto o prefeito Rafael Barbosa como o ex-prefeito Ronaldo Barbosa. Perfeito, Fabiano. Agora, vamos falar a respeito aqui da Secretaria de Saúde, que fez uma palestra sobre o autismo. Você tem mais informações? Sim, Zé Neto. Foi uma palestra, né? Como nós estamos no mês de abril, é um mês de atenção, né? Esse espectro, né? De autismo, né? O TAI, e elas vão veloso, não esqueceram desse público, né? A ação da Secretaria de Saúde, a assistência social, ela sempre faz a ação, que é o Abril Azul, e tem o objetivo de envolver as comunidades, né? Nas causas que incluem os distúrbios e condições do tempo. Então, é muito importante, porque você tem que incluir, acabar com o preconceito da sociedade em relação a esse público. Os autistas são pessoas especiais, que convivem entre nós e têm capacidades surpreendentes. Fiquei muito feliz com o que eu vi na internet, as fotos, as mães com seus filhos, muito orgulhosas pela atenção que recebem desde a Secretaria, e a atenção e o amor que ela tem pelos filhos, né? Que são pessoas especiais e que precisam de tanto carinho como nossos filhos. Então, parabenizar mais essa ação da Prefeitura e que a sociedade conheça, não só o autismo, como todas as outras ações que a Prefeitura faz em relação a projetos, a doenças. Mas, um caso também, que a gente sempre fala aqui, que foi polêmica recentemente, a APAI também, com seus alunos especiais. Então, são esses tipos de ações que temos que incluir na sociedade, todas as pessoas, sem preconceitos, para que elas convivam conosco e inserir no mercado de trabalho, porque eles já estão inseridos nos estudos e no mercado de trabalho também, que são pessoas altamente capacitadas e qualificadas, Ana. Perfeito. Reunião do CIR, Fabiano. Foi na última quinta-feira, eu acompanhei, inclusive lá, estive lá fazendo algumas matérias, conversei com o prefeito Rafael Barbosa, com o prefeito de Francinópolis, Paulo César, com o secretário de Saúde, doutor Neto Vilarinda, inclusive já repercutindo esse material hoje aqui no programa Painel Popular, onde Rafael Barbosa e Paulo César questionaram os critérios com relação às cirurgias que vinham sendo realizadas no hospital. E o secretário de Saúde, por sua vez, o doutor Neto Vilarindo, disparou contra o hospital, disse que lá virou um palanque eleitoral, um comitê do pré-candidato a prefeito aqui em Alésbão Veloso. Acho que você acompanhou aí, né? Eu acompanhei muito forte a declaração do secretário de Saúde Neto Vilarindo, forte também a do prefeito Paulo César, de Francinópolis, e o prefeito Rafael Barbosa também fez suas inserções. Por que, Zé Neto? Porque existe o programa Hidra do SUS, que é um programa justo. É um programa que ele, de acordo com o que é passado pelas UBSs, Unidade Básica de Saúde, ele sabe quem está doente, quem precisa de cirurgia, quem tem prioridade, e é lançado no sistema. E quando tem essas cirurgias disponíveis, o sistema do SUS seleciona, não sei se eu estou correto nessa informação, de forma proporcional para cada cidade da região. Então, o que é que causou dúvida dos prefeitos da região? Para você ter uma ideia, o hospital regional, o hospital estadual de Alésbão Veloso, Roberto Moura, é estadual, ele não é municipal e não tem dono, é do Estado. Ele é para atender as cidades de Barra de Alcântara, Elésbão Veloso, Francinópolis, Prata do Piauí, São Félix do Piauí, São Miguel da Baixa Grande e Vazia Grande. Então, esse hospital aí, essa sala de cirurgia que abriu, é para atender todas essas cidades para fazer cirurgias eletivas. cirurgias marcadas com antecedência. O que é que os prefeitos estão reclamando, inclusive o de Alésbão Veloso, que é da cidade? É que não sabem dos critérios de escolha das cirurgias. Se a Secretaria de Saúde Municipal sabe quem precisa ser operado, quem precisa de cirurgia, quem precisa entrar na fila de forma mais rápida, lá no sistema. E essas pessoas não estão sendo convocadas, pelo que eu entendi, estão sendo convocadas, direcionadas, aparentemente, por hospital. Então, eles, nessa reunião do CIT, perguntaram ao secretário de Saúde, às pessoas representantes, o que é que estava acontecendo no hospital estadual, quais eram os critérios para que os municípios, Secretaria Municipal de Saúde do município, olha, eu tenho tantos pacientes para fazer cirurgia, e nenhum que estão aqui na nossa fila foi chamado, foi o que eu entendi. E está sendo chamado de pessoas fora do sistema HIDRAS, fora do sistema do critério do SUS. Pelo que eu entendi, foi isso. Então, Zé Neto, são coisas, olha, eu tenho um gráfico aqui, para você ter uma ideia. Somando essa população de todas essas cidades, são estimados 36.758 habitantes, certo? E tem um gráfico de cirurgias executadas, as consultas, exames, cirurgias, e no gráfico, Elasbal Veloso é disparado, aqui tem mais atendimentos, até por conta da sua população. Mas o prefeito Paulo César disse que quer saber os critérios, primeiro, porque ninguém quer ir mais para Picos, por conta da superpopulação, lá atende dezenas de cidades, não suporta, o hospital lá já está ultrapassado, há muito tempo a sua capacidade de atendimento. Então, ele ficou feliz por esse primeiro passo, pediu a melhoria do Hospital de Valença, e a melhoria do Hospital de Elasbal Veloso, onde foi reforçado pelo prefeito Rafael Malta Barbosa, que exigiu, solicitou, como nós estamos solicitando aqui, que tem a cirurgia segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo, todos os dias, e não só sábado, e não só como pré-candidato a prefeito, da oposição, que tem que estar presente para fazer essa cirurgia. Ora, quer dizer, se ele não vier mais, não vai ter mais cirurgia? Então, são esses questionamentos que os prefeitos, secretários de saúde dos municípios, de todos os municípios, que estiveram nessa reunião, querendo saber como é que funciona, que critério é esse? Dona Ingrid, a senhora gestora, como é que está sendo feito? Então, a Secretaria de Saúde, não sei se tinha conhecimento de como estava sendo feito isso, para você ver a gravidade do negócio. disse que, a partir de agora, haverá um cronograma em que as secretarias municipais irão encaminhar o paciente via regulação HIDRA. Ou seja, até o momento, Zé Neto e Ouvinte da Eldorado FM, não estava sendo pegue as pessoas pelo sistema HIDRA. Então, agora vai ter um cronograma e antes era como, doutora Ingrid? Enfermeira Ingrid, como era feito antes? É isso que nós queremos saber. Esse hospital, essa domingo passado, eu até falei, o hospital é público. Não é de A, nem B, de vereador A, B, que tem parente trabalhando. Não é de... Não, o hospital é do povo. O hospital é do Estado, com dinheiro público. e nós queremos saber quais eram os critérios adotados para que as pessoas fizessem cirurgia aos sábados. E aí, a propaganda, todo sábado, fizemos nove cirurgias, fizemos um parto, não sei de quê, fizemos isso, fizemos aquilo, mas ninguém sabe qual era o critério, ninguém sabe quantas pessoas eram de lesbom, ninguém sabe se vê o gente de outras cidades, que não era dessas que eu citei, que esse hospital é para dar prioridade das cirurgias eletivas a essas cidades que eu falei anteriormente. Então, Zé Neto, tinha uma caixa preta, uma caixa preta que, tenho certeza que a enfermeira Ingrid vai, deve ter falado, vai apresentar documentos, como eram feitos os critérios, porque nem o secretário municipal de Alemão Veloso tem acesso a isso, aos critérios, nem o prefeito, onde o hospital é instalado na cidade, tem acesso, sabe como era feito, desse critério, parecia uma coisa assim, está precisando fazer cirurgia, vem aqui para a gente fazer uma análise, não pode ser assim, os agentes de saúde sabem quem está doente, quais as pessoas que estão graves, que precisam de cirurgia, botam para as UBS, as UBS fazem os exames, a gravidade é assim, joga no sistema, e o sistema analisa, e diz, olha, esse aqui tem que fazer urgente, esse aqui tem que, é assim que funciona. é uma coisa decente, uma coisa, é, que não tem melhor, nem pior, o sistema SUS, é para todos, é de acordo com a gravidade, você vê, um exemplo disso, é o Faustão, ia morrer, precisou, furou a fila, por quê? porque a condição dele, era mais grave do que todos, que estavam na fila, então ele, teve prioridade, então é isso, que o sistema Hidra, do SUS mostra, e não, o que nós estamos vendo, pelas críticas de prefeitos, e secretários, municipais de saúde, da região, que estão precisando do hospital, mas não sabem qual é o critério, como que são feitas as cirurgias, com quem tem que falar, quem tem que aprovar, então foi muito estranho, Zaneto, ouvintes, essas reclamações, e o que está acontecendo, nesse hospital, além de outras coisas, e cada dia que passa, a gente vem descobrindo coisas, que você nem imagina, sobre esse hospital, Zaneto. Fabiano, mais uma atração confirmada, para a festa de arromba, aqui em Elasbão, no dia 12. É, Zaneto, anunciaram mais uma atração, dessa vez, é o cantor Ciel Farra, a terceira atração, está de agrado dos jovens, os jovens gostam muito desse cantor, então será uma noite, inesquecível, de 12 para 13, desejo de menina, João Gomes e Ciel Farra, será uma noite, que o pessoal aí, não vai esquecer, pelos próximos 70 anos, de emancipação de Elasbão Veloso. E vão fazer o que? Dançar, rebolar, foliar, dançar, rebolar, pular, tem que ter tudo, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as cores, de todas as regiões, será um grande evento, Zaneto, que ficará na história de Elasbão Veloso. Como é? Mas até quem critica, vai estar lá? Mas isso é lógico, até porque, Zaneto, o dinheiro é público, o dinheiro é deles, e eles têm que aproveitar, e se eles não forem, eles não vão poder criticar, eles têm que ir, ver, ver se acha algum problema, para poder falar, com conhecimento de causa, porque a pessoa não ir, ainda criticar, aí é muita falta de absurdo, como diz a história, pelo menos vão, se divirtam, e depois dizem, eu não gostei, porque o cantor, não cantou meia hora mais, eu queria que ele cantasse mais, aí você reclama na rede social, eu não gostei, porque eu queria que o cantor, tivesse cantado aquela música, que eu sempre ouvia, então você reclama, você tem que estar lá, para poder ver, o que não lhe agradou, então, isso faz parte da convivência, e com certeza, será uma festa tranquila, uma festa de família, é uma festa pacata, como sempre, a Lesbão Veloso, fez essas festas, ano passado, foi uma mega festa, com muita tranquilidade, e esse ano, será outra mega festa, para que a população lesbonense, complete, com 70 anos de emancipação, com chave de ouro. Meu caro Fabiano Carvalho, vamos falar de esporte, de futebol, que é paixão do brasileiro, o Flamengo perdeu, 2 a 0, enquanto você falava, o Flamengo levou o segundo gol, Fabiano, Jogo das Estrelas, sábado aqui no Nogueirão, velho. Pois é, um grande jogo, né, Túlio Maravilha, e Edilson Capetinha, né, polêmico, né, Edilson Capetinha. Então, é, pois é, para mim, rapaz, eu queria ver o Big Le, jogando com essa turma aí, que o Big Le tivesse em forma, quiser te dar uma parinha, pelo menos 5 minutos, eu até o grande Big Le, o ícone do futebol lesbonense, né, que as pessoas, mas ele disse que vai jogar, ele disse que vai jogar 10 minutos. Vai, vamos, rapaz. Vai. Eu estava, sanei, agora eu vou, só para ver o Big Le, quero ver o Big Le, prestigiar esse grande cidadão, é lesbonense, que fez tanto pelo esporte lesbonense, e que alguns não conhecem a história do Big Le, mas o Big Le foi um astro. É verdade. do futebol piauí, então, é, essa bela festa, sabemos que elas vão, velouros, é amante do futebol, futebol, principalmente futebol de campo, e será um, um mega evento, em comemoração dos 70 anos de emancipação, e também, para oficializar a inauguração, da, do aumento, né, das arquibancadas, e da expansão das arquibancadas, e da iluminação do, do estádio Nogueirão, e o jogo vai começar a quatro horas, três e meia, né, que horas vai ser o, eu acredito que por aí, quatro e meia da tarde, mais ou menos, isso aí, entra a noite, com a iluminação, beleza, e tem aquele, talvez seja um, um grande evento, como, são os grandes eventos, tanto da Copa Rural, ou Copa Cidade, e agora, com o jogo das estrelas, que a população merece, esse, esse jogo, inclusive, eu vi um vídeo na internet, ele estava em Marcolândia, eu acho, esse final de semana, fazendo esse jogo das estrelas, se eu não me engano, né, eu vi alguma coisa desse tipo. Fabiano, e a gente continua, com a mão na massa, falando de esporte e futebol, porque, a seleção, de Elasmo Veloso, ontem, massacrou, Ipiranga, jogando lá dentro da casa do adversário, tapa na cara, viu, de Ipiranga, quatro a zero, fora o malho, Fabiano, na, na Supercopa PPM. Recebi essa, notícia, em primeira mão, você estava lá presente, Elasmo Veloso, mostrando que a base, desde que começou, foi remontada a seleção, de Elasmo Veloso, em dois mil e vinte e dois, foi isso aí, né, dois mil e vinte e dois, a seleção começou. Professor Cícero, Bezerra, depois o Ilias Moraes, e agora, Raimundinho Milito. Pronto, e essa base, sabemos das dificuldades, no início do Cícero, depois veio, o Ilias Guimarães, e agora, Moraes, o Ilias Moraes. E o terceiro agora, Raimundinho Milito. Pronto, então, pra você ver como são as coisas, a construção de uma seleção. Começou com dificuldades, com o time, sem ir todos os jogadores, com conflitos de datas, com outras competições, aí mesmo assim, fizemos um papel importantíssimo. No outro ano, já tivemos uma melhora, ano passado, foi um ano de superação, um ano já de grandes vitórias, Elasmo Veloso saiu no ápice, na região, e esse ano já começou mostrando que o trabalho... Fabiano, perdeu para a Aroazes, perdeu para a Aroazes, o título, inclusive, perdeu aqui em Elasbão, lá em 2022, depois, perdeu lá em Aroazes, aí no ano passado, perdeu a decisão, do Vale do Sambito, lá em Valença, aí foi eliminado em Teresina, são quatro derrotas, e daqui uma semana tem Elasmo e Aroazes, lá em Ipiranga, vê se pode. Vamos ver se a gente agora dá um sapeca aí aí, nesse pessoal aí, que eles estão com muito, muito brincando conosco, mas eu acho que agora, Elasmo Veloso, com essa vitória de 4 a 0, eles vão ter mais cuidado, e partir para cima de Elasmo Veloso, e Elasmo vai fazer uma grande partida, e eu tenho certeza que dessa vez, conseguiremos sair com a vitória. E Zaneto, vai ser no mesmo horário do jogo das estrelas de Elasmo Veloso, esse jogo em Ipiranga lá? Não, é domingo, é domingo, o jogo das estrelas é sábado, e a partida contra a Aroazes é domingo. Beleza, beleza, só para saber tirar essa dúvida, então Zaneto, é parabenizar esse jogo, às vezes esses adultos que jogam na seleção de Elasmo Veloso, começar com o pé direito numa competição tão importante como a Copa Ampar é de grande importância para que possa conseguir chegar mais longe, chegar mais longe do que no ano passado, que já chegamos bem longe, bem pertinho do título. E eu tenho certeza, e tenho certeza que poderíamos ter chegado ao título, que você que fez a transmissão dos jogos com Cícero Loyola, viu que a maioria dos jogos foram decididos nos pênaltis, né? E nós também saímos nos pênaltis, então com certeza nós poderíamos ter trazido esse grande título, mas esse ano é mais um ano que poderemos mostrar que somos uma das melhores equipes, se não a melhor equipe dos municípios piauiense, Zé Neto. Perfeito, Fabiano, algo mais? Fica à vontade aí para consumar o seu simples assim de hoje. Lembrando que hoje tem capacidade, tem limitados em pé do morro, estaremos lá mais tarde. Pois é, Zé Neto, desejar boa sorte a essas equipes, desejar uma boa semana, um final de mês de abril, que sei que foi um mês muito difícil para muitos brasileiros, muitos piauiense, muitos lesbonenses, porque sabemos que as coisas não estão fáceis. Muitas perdas, né, Fabiano? Também tivemos a perda do pai do Gene Broca. Pai do Gene Broca. Desejar meus sentimentos a toda a família, muitas perdas, né, Zé Neto? A gente vê sempre acontecendo perdas em nossa região, é complicado, né? Sabemos que estamos em um período muito complicado, dengue, alertar, Zé Neto, a dengue está vindo com força, tá? O pessoal tem muito cuidado com a água parada, quem vê algum sinal usar repelentes. Eu estive no aeroporto essa semana, no aeroporto é todo o tempo dando alerta sobre a dengue, sobre os cuidados, porque o negócio é sério, Zé Neto, não é brincadeira, não. A gente não pode se cuidar, além dessa virose que tem atacado todo mundo que eu conheço, é uma gripe fortíssima. Eu dei uma crise aqui de garganta, quinta e sexta, quarta e quinta, aliás, quinta e sexta, eu melhorei de ontem pra cá. Ainda estou aqui com resquício de crise de garganta. Eu também tive uma crise de garganta essa semana, tive que entrar na zitromicina, mas fiquei bom, mas está muito sério, viu, gripe forte, muitas crianças, ontem eu fui acompanhar um jogo de futebol e um aniversário de um amigo do meu filho e quase todos os garotos se recuperando de gripe, quase todos estiveram gripados. Estou conversando com os pais e as mães, então, foi um mês muito difícil, tanto economicamente como de viroses, doenças, perdas, mas esperamos que o mês de maio, o mês das mães, seja persuado para que nós tenhamos um mês próspero, com muita saúde e paz, como todos nós desejamos a todos os lesboneses. Mandar um abraço para o meu pai, minha mãe, que deve estar ouvindo lá. Seu Vicente está ouvindo a gente direto, seu Vicente Anuário, lá em Fortaleza. Ontem, ontem, foi aniversário da minha irmã Isabela, lá em Fortaleza, mandar um beijo para ela também. Mas é isso, né, mandar um forte abraço a todos, um beijo no coração de todos, uma ótima semana, com fé em Deus estaremos assim, em breve, juntos aí, para comentarmos os assuntos do cotidiano de Elas Móvel Luz. Forte abraço, meu amigo, e até mais. Valeu, Fabiano, 13 horas e 21 minutos, foi Fabiano Carvalho, simples assim, aqui no Painel Popular. Baabá.